Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa terça-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, e assim, de verdade. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso, pelo amanhecer e um novo dia. Obrigado, Senhor, pelas chuvas que caem na minha região. Não proteja os seus filhos, Senhor, aqueles que não têm um abrigo forte e seguro. Mas tu, com os teus anjos, farás o trabalho de proteção a todos nós. Obrigado por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Abençoa todos os nossos projetos, os emandamentos e os outros que virão. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe e curta o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Abençoa todos os nossos projetos.